Pô 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão mano, várias mina querendo colar da peão Vamo aí, partiu? Cada um vai com um mano Porra, vamo mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me digam que esse popô vou te amassar dentro do gol Zero no zero, o que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me digam que esse popô vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou, olha como o jogo virou Com o BM e com a Lange em casa, mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntado, por que que a vida é assim? Mas meus black shield não é minha, meus bud ferraia sozinha Entra pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me digam que esse popô vou te amassar dentro do gol É o sueño Ouweeta Mocato é Mocayná Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou, olha como o jogo virou Com a BM com a lante em casa, mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntado, por que que a vida é assim Mas com os black shield novinha, e uns pode ferrar sozinha Querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me xingou que esse popô vou te amassar É, é o sueño Paueta Mokaitu é Mokaita Mokaitu é Mokaita Se inscreva no canal Se inscreva no canal